Avançamos bastante, ainda tem muita coisa para fazer, mas você pega, por exemplo, até 2017, eram três UPAs em São Paulo. Hoje são 30. Então, o Bruno e eu abrimos 27. Dessas, eu inaugurei 19. Esse ano, inauguro mais duas ainda. Ainda inauguro o Sacomã e inauguro ainda a Dalapa. Eu vou fazer no meu próximo mandato mais 15 UPAs. O BS, vou fazer mais 25 BS. Hoje eu tenho 476 UBS, vou fazer mais 25. Então, a gente tem que ampliar os equipamentos de saúde, que estava muito defasado. Dá tempo de fazer isso em quatro anos? Dá, dá. Todas as 25 BS e todas as 15 UPAs, eu já tenho os locais definidos, eu já tenho... Está dentro do meu planejamento. Eu sou um cara de finanças, o Evandro. Então, eu sempre faço as coisas muito pontuadas para poder manter a responsabilidade fiscal, a capacidade de manter esse custeio. Porque, vamos pegar um caso aqui para as pessoas entenderem. Pega uma UPA, custa 10 milhões para construir uma UPA. 10 milhões. Mas o custeio é de 5 milhões por mês. Todo mês, cada UPA custa 5 milhões. É muita coisa. Então, a gente precisa fazer essas ações. Por isso que eu tenho batido muito. Responsabilidade fiscal, cuidado e zelo com as contas públicas. Aumentar o nosso orçamento, mesmo diminuindo impostos. Eu só diminui impostos, eliminei taxa. E por falar em diminuir impostos e taxa, só para ressaltar aqui, que o PSOL votou contra todos os meus projetos de redução de impostos. O PSOL, do Guilherme Boulos, votou contra o meu projeto que extinguiu a TFA, taxa de fiscalização de anúncios. Tudo aquilo que é de interesse da cidade, o PSOL vota contra, só para deixar esse registro. Então, a gente reduziu impostos e aumentamos o nosso orçamento. Por quê? Atraímos muitas empresas para cá e criamos um ambiente para abrirem muitas empresas aqui também. 57 mil empresas que estavam em outros estados e municípios vieram para São Paulo e abriram novas 458 mil entre janeiro de 2021 e junho de 2024. Então, a economia está ativa. Por que eu estou fazendo questão de falar da saúde financeira? Porque só com a saúde financeira, pessoal, a gente cuida da saúde das pessoas. O último ano do Haddad, 2016, ele fez 3 milhões e 400 mil exames. No ano passado, eu fiz 6 milhões e 500 mil exames. Ah, tem coisa para fazer? Tem, mas a gente avançou. Concorda comigo?